Mostrando pra vocês aqui que todos os dias no programa a gente mostra bandidos, vídeos de bandidos assaltando pessoas, estabelecimentos comerciais. E de maneiras muito inusitadas, por sinal, né? Exatamente. Mas essa é estranha. Essa de hoje é muito estranha. Muito estranha. Olha só o flagrante que chegou aqui pro nosso WhatsApp. Bandidos furtam plantas da calçada de um imóvel no bairro Sapiranga. É impressionante a maneira como eles agem, até o trauma que eles causam na planta, né? Dificilmente uma planta dessa vai conseguir se reestabelecer depois de ser transplantada com toda essa violência aí. Mas o detalhe, viu, Manuela, que a gente apurou aqui, é que cada palmeira dessa pode chegar a custar 250 reais. Será que é por isso que eles furtaram essas palmeiras? Pois então, eles têm o conhecimento de valor da planta, ou conhecem, ou alguém mandou. Se existe a demanda, é porque existe quem compre. Olha aí, que coisa triste, minha gente. Isso. Claro que a equipe do Cidade 90 foi até lá e a gente conta essa história pra você agora. Na tela. Os buracos na calçada foi o que restou da ação de criminosos que, de uma só vez, furtaram duas palmeiras plantadas aqui na residência de número 3141, aqui da rua Olegário Memória, no bairro Sapiranga. Foram duas tentativas. Na primeira vez, no dia anterior, uma pessoa só veio e não conseguiu arrancar a planta. E aí, no dia seguinte, ele volta e consegue levar. Com a ajuda de uma outra pessoa, arrancam as duas palmeiras e levam. A gente vê aí nas imagens toda a ação que foi registrada pelas câmeras de vigilância aqui da rua Olegário Memória. É que essa região, apesar de ser considerada uma área nobre, é cercada por comunidades carentes. E a suspeita é de que pessoas drogadas estejam praticando os furtos aqui na área para trocar tudo isso por droga. O que é lamentável é que uma palmeira dessa que custa 250 reais, ela é trocada por qualquer valor. Lamentavelmente. A gente vai conversar com o morador aqui da casa, o Nairton, que sofre com essas questões dos furtos aqui na Olegário Memória, que não são de hoje, né? Acontece com muita frequência. Isso. Na verdade, esses furtos, na verdade, viraram agora uma frequência. Começou no ano passado com um furto realmente de lâmpadas. Passou realmente pelas câmeras, a gente conseguiu pegar um rapaz e simplesmente tirou as lâmpadas da rua inteira. E agora para a gente, na terça-feira, a gente foi surpreendido, nas quatro horas da manhã, onde uma pessoa somente veio, tentou arrancar uma das palmeiras, ele não conseguiu. E quando foi hoje, nas quatro horas da manhã de quarta-feira, vieram dois e justamente conseguiram. Depois de 15 minutos realmente tentando arrancar as palmeiras, ele conseguiu tirar a palmeira e levar no ombro. A maior surpresa da gente foi porque ele levou as duas palmeiras no ombro. Agora é algo que a gente não costuma ver em lugar nenhum, né? Eu não lembro de alguém roubar uma muda de uma palmeira. Uma muda não, uma palmeira já, né? Na verdade, isso foi até um susto para a gente também, porque assim, a gente vê muito falar de roubo de casa, de tudo. Mas de palmeira, de planta, eu posso dizer que nessa rua é a segunda vez. Nosso vizinho também plantou uma palmeira na calçada, é de um poste um pouco menor e também teve essa palmeira furtada. Aqui na residência vizinha também tem umas palmeirinhas aqui, só que menores. Essas aqui já foram furtadas, uma dessa espécie, numa outra oportunidade. Não se sabe se pela mesma pessoa. E aí foi replantada novamente uma aqui. E aí você aposta numa maior, que supostamente não seria levada e não teve jeito? Na verdade, a aposta foi justamente nessa. Vamos pensar num produto maior, com maior peso, para evitar realmente que chame a atenção. Mas foi ao contrário. Na verdade, eu acho que ele buscou aí valores e viu que uma maior tinha um custo realmente elevado para ele. E realmente ele veio e levou as duas. Muros altos, cercas elétricas, vigilância motorizada, que passa aqui por essa rua também. E que é mais uma forma dos moradores de tentar se proteger da ação de criminosos. Mesmo assim, o efeito não tem sido o esperado, porque os furtos continuam, lamentavelmente, acontecendo aqui na rua. Para quem acha que já viu tudo, nós estamos mostrando aí, nas imagens que foram feitas pelas próprias câmeras, as imagens, as árvores, sendo levadas aqui da calçada, lamentavelmente. Ricardo Lima para o Cidade 190. Quatro horas da manhã você poderia estar dormindo, né? Você poderia estar no aconchego da sua cama, mas não, você está roubando planta. Minha gente, tenha sentimento. Que situação é essa que a gente está. A gente vê que o pessoal quer dar prejuízo um ao outro, aí de forma desenfreada, roubando até as plantas. Você tem que parar. Se você sabe aonde foram parar essas plantas, ligue para a polícia. Para se saber se essas plantas foram encomendadas ou não. A gente está vendo aí a maneira como esses homens levaram. Estamos vendo que eles sabiam que estavam sendo filmados e agora vieram parar aqui no Cidade 90. Se você tiver qualquer informação a respeito dessas duas pessoas, ligue para a polícia e denuncie. Os telefones são o 190 e também o telefone 181. A gente...